Olha, vamos agora mudar de assunto? Vamos falar sobre o cenário atual da pandemia em Sergipe. Testagem, vacinação, novas variantes, tudo que você precisa saber sobre esse momento aí da Covid. Por isso, eu recebo aqui ao vivo o professor Lisandro Borges. Muito obrigada, né? Ele que é especialista no assunto, não é, professor? E é coordenadora aí da Força-Tarefa da Universidade Federal de Sergipe no combate ao coronavírus. Bom dia, professor. Como é que você define esse momento da pandemia em nosso estado? Muito bom dia, bom dia a todos. Na verdade, a gente se encontra numa lua de mel. A lua de mel em epidemiologia pode se definir como um período onde eu tenho uma queda de casos e óbitos. E isso é fato que é graças ao processo de vacinação, que avançou muito no estado. Lembrando que a gente precisa vacinar mais 75% da população em segunda dose para começarmos a ficar mais relaxados. E aí, então, esse período que nós nos encontramos é um período de tranquilidade, que faz com que muitas pessoas esqueçam que ainda estamos numa pandemia. E aí, isso preocupa nós, pesquisadores, para a necessidade ainda das medidas de cuidado, de higiene, de distanciamento, que a pandemia não acabou. E o senhor tocou um assunto importante, um pontinho que a gente visualizou já aqui, algumas imagens de aglomerações. E justamente isso que está no momento, né? Todo mundo está pensando que está tudo bem e não é bem assim. A gente já visualizou aí que o Rio de Janeiro já se torna o epicentro de uma nova variante, muito mais, com maior infectividade. Olha só as imagens, professor. É digna de uma pandemia? Nós estamos em um bom momento, mas se isso acontecer, se isso continuar dessa forma, com essa nova variante, o que é que pode acontecer? Isso. A gente tem que sempre olhar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, eles já estavam bem flexibilizados, as aberturas de restaurantes, pubs e eventos. E aí a cepa delta, a cepa originária da Índia, chega muito mais infectiva, mantém uma carga viral mais alta por um período de tempo maior. E a transmissibilidade dela, para você ter uma ideia, as cepas antigas, uma pessoa transmitia para quatro pessoas. Na cepa delta, uma pessoa transmite até seis pessoas. Então ela é muito mais infectiva, transmite mais e a carga viral é muito maior. E aí isso gera, está gerando no mundo e nos Estados Unidos, o aumento da taxa de casos e óbitos menos em países que estão com a vacinação em elevação. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, 39% da população não quer se vacinar. Então essas pessoas são as que estão morrendo. Crianças, adolescentes e pessoas que não querem se vacinar. E aí essas pessoas, a gente está avançando aí na vacinação, e isso pode ser uma saída, algo que acalenta as pessoas, não é, professor? A primeira dose, ela consegue segurar a disseminação do vírus, como está acontecendo no Estado, reduzindo casos e óbitos. Mas a gente tem que lembrar que o importante é a segunda dose, mais de 75%. Para quê? Para que esses anticorpos, que é a imunidade, fique mais tempo ativa na pessoa, então a população em geral vai ficar protegida por um tempo maior, porque na primeira dose esses anticorpos vão durar menos, por isso a importância da segunda dose, e que as pessoas, mesmo vacinadas, tomem os cuidados. O uso da máscara, o álcool gel e o distanciamento ainda estão válidos. E aí o senhor, falando ainda sobre vacinação, a gente no caminhar, como estamos, a gente está vendo repescagem, novas pessoas vacinando, a partir de hoje 22 anos aqui na capital, outros municípios 18, quantos por cento da população e até quando, já se tem essa expectativa de quantos por cento, quando é que a gente vai atingir essa vacinação da população necessária? Olha, nossa preocupação maior foi a repescagem no final de semana, onde a previsão era uma média de 6.200 pessoas e compareceram 168. Então é muito triste a gente ver pessoas que precisam voltar, precisam ser revacinadas, e essas pessoas não estão voltando, para a segunda dose e nem a primeira dose. Então a gente precisa intensificar isso, as pessoas compreenderem que parem de escutar e dar atenção para as fake news, é um apelo que nós cientistas fizemos. A vacina, ela salva vidas, ela evita a morte e ela evita o agravamento dos casos. Ah, mas o ator famoso morreu e estava vacinado em segunda dose. Por que é idoso? No caso dele, ele tinha um problema renal, tinha enfisema. Então veja, o idoso normalmente ele tem problemas adicionais. E aí, como qualquer virose, pode fazer com que essa pessoa agrave e venha morrer. E quanto mais a população estiver vacinada, mais a gente vai ver vacinados morrendo, porque é natural do organismo. Uma hora o organismo entra em colapso e não é necessariamente por causa da Covid-19. Então esse é o alerta que a gente faz. É, alerta mesmo, porque olha só o dado importante que o professor já nos atualiza aqui. Das 6 mil pessoas que eram expectativa de se vacinarem nesse final de semana, apenas 168 compareceram para essa repescagem. 168 de 6 mil. Olha só, não se tem ainda uma porcentagem? Quando é que a gente vai ter 75% da população vacinada dessa forma? É, a estimativa do Ministério da Saúde é que até dezembro a gente consiga vacinar em todo o Brasil os maiores de 18 anos. E aí comecemos a vacinação das crianças, que também são alvo dessa vacinação. E a Coronavac é uma das vacinas que está sendo estudadas em crianças e adolescentes. É uma vacina segura, que pode ser administrada nessa população. Mas para isso precisa a população aderir. Para você ter uma ideia, no Brasil, 5 milhões de pessoas não voltaram para a segunda dose. Então isso é muito preocupante, porque mostra que as pessoas estão acreditando em fake news e estão desistindo da única alternativa que elas têm de sobreviverem ao vírus, caso sejam infectadas. Gente, olha só esse alerta, esse pedido aqui do professor Lisandro. A vacinação é a única forma de fugir aí de mortes e mortes e não voltar a tudo que a gente viveu aí ano passado, que a gente se mantenha dessa forma, não é, professor? E aí a gente visualiza também que 35 amostras foram encaminhadas à Fiocruz e aí da variante Delta para se certificarem. Mas, segundo o professor, já existe essa variante por aqui. É, a questão toda são dois fatores bem preocupantes. Primeiro que as pessoas pararam de procurar o teste. Lembrando que a variante Delta tem sintomas muito parecidos com o resfriado comum. Então a garganta irritando, corizando, o nariz escorrendo, aquela dor no corpo e a dor de cabeça. São sintomas clássicos da variante Delta. E que parecem aí com um resfriado comum, porque a gente está nesse período sazonal para esses resfriados e se confunde muito. Exato. E aí as pessoas, não, eu vou na festa, eu vou trabalhar, eu estou com um mero resfriado. Então a gente clama que essas pessoas, elas procurem fazer o RT-PCR, o teste para a confirmação da Covid-19 e para a detecção dessa cepa Delta. A gente já acredita que já esteja no Estado. A questão é que não foi detectada ainda. Estamos aguardando os resultados da Fiocruz para confirmar realmente a presença. Mas no Nordeste já está e no Brasil mais de 20 Estados já apresentam a variante Delta. Pois é, no Rio de Janeiro, hoje mesmo, a informação de hoje é que 56% das amostras enviadas foram confirmadas para a variante Delta. O que já confirma realmente é se cuidar. Além da vacinação, todos aqueles outros. A gente está aqui mantendo um distanciamento. Isso é necessário? Necessário. E aqui as pessoas compreendam, a gente sabe que todo mundo está cansado da pandemia, mais de um ano já nessa situação, mas são vidas que correm risco. Então se a pessoa não quiser se cuidar, que se preocupe com o próximo. Então use a sua máscara se preocupando com o outro. Lembrando que o vacinado pega e o vacinado transmite. E a cepa Delta, ela está matando no mundo crianças, adolescentes e os não vacinados. Por isso, então, o alerta nesse momento. Perfeito, professor. E aí, para a gente identificar se existe realmente esse vírus da testagem em massa necessária e por isso o professor também já está indo com sua comitiva a partir de amanhã. Não é isso, professor? Isso, a gente começa então a testar alguns municípios do leste sergipano que apresentaram um aumento de 27% de incidência de casos de Covid. Então nós estamos começando amanhã no município de Carmópolis e vamos seguir para outros municípios, ainda estamos fechando os contatos, para que essa população venha e faça a testagem em assintomáticos. Porque lembrando que 80% das pessoas ficam assintomáticas, mas transmitem o vírus. Então essas pessoas são o nosso alvo dessas próximas testagens. Perfeito, o que a gente quer, não quer, na verdade, é ver essas aglomerações que nós mostramos por aqui hoje, não é, professor? Infelizmente acontecendo e que os próximos meses não aconteça o que está previsto. É verdade. Isso, que a variante delta no mundo está aumentando casos. em países bem vacinados não está aumentando mortes. Mas em Sergipe, como a nossa taxa de vacinação ainda está em segunda dose, muito aquém do que a gente precisa, poderemos ter um aumento de casos e óbitos. Então, por isso a importância. Pessoas que precisam ser vacinadas em segunda dose, que busquem os postos de saúde e pessoas que ainda não quiseram se vacinar, que por favor, aproveitem as repescagens, se vacinem, porque a vacina salva vidas. Perfeito. Muito obrigada, professor Lisandro, aqui com a gente, explicando, trazendo essas informações preciosas e esse alerta à população. Estamos bem, mas vamos continuar bem. Muito obrigada, professor. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Obrigado.